No Vale do Aço, uma apreensão foi registrada na região. Um adolescente de 16 anos, ele foi detido por cometer o que a gente chama tecnicamente de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. É, o que a denúncia indicou aí pra polícia, hein, Gisele? Pois é, Nico, a denúncia indicava que um adolescente de 16 anos estaria vendendo drogas próximo à escola municipal vereador Nicanor Ataíde, no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. Diante dessas informações, a polícia foi até o local e conseguiu abordar o menor. Com ele, a polícia encontrou uma bucha de maconha. Mas a polícia não parou por aí. Foi até a casa do adolescente e lá encontrou uma quantidade maior. Porções de cocaína, buchas de maconha, rádio comunicador, quatro celulares e também armas de fogo calibre .38, um revólver e uma garruxa, além de balança de precisão. Todo o aparato necessário aí para o tráfico de drogas, né, Nico? Na casa estava o padraço do adolescente, um homem de 24 anos. E ele estava com um pitbull, né, um cachorro pitbull, e na tentativa ali de despistar os policiais, dizendo que levaria o cachorro para um outro local, ele aproveitou e fugiu, Nico. O adolescente é de Caratinga, ele já possui várias passagens pelo tráfico de drogas. Ele foi encaminhado, mais uma vez, para a delegacia de polícia civil. Volto com você, Nico. Adolescente, né? É. É, triste. É, triste. É, triste.